Oi, somos os Agressive Girls. Somos uma banda de punk eletrónico. Vamos lançar o nosso EP em janeiro. Agora vamos mostrar 10 músicas que nós adoramos. Vamos lançar o nosso EP em janeiro. Não tem ninguém, vou agora contar. Não usamos camisinha. Que dura o século vou arranjar. Tudo é... Organizam planos, organizam planos. Junto com os quatro manos. Música Tudo ao contrário Um grande areia do tamanho Não vou se amar por ti. In my Christmas room, I see that town. Be Alive! Be Alive! Be Alive! Be Alive! Be Alive! Be Alive! Be Alive!